Na história, a princesa deixa o cabelo ficar muito comprido e o cavaleiro sobe com a ajuda dele. Ah, sim! Suba nesse cabelo, Ben! Fácil! Doentes são bons em escalar cabelos. E eu sou o doente. Aqui estou! Eu vim aqui resgatá-la. Obrigada, bravo cavaleiro. Mas agora vocês dois estão presos.